Análise SWOT cruzada Muito provavelmente você já conhece ou deve ter ouvido falar sobre a análise SWOT, que com certeza é uma das ferramentas estratégicas de análise mais poderosas e funcionais que existem. Justamente por isso que é muito utilizada por profissionais de sucesso e empresas de todos os tipos de porte. No entanto, a SWOT tem algumas variações ou desdobramentos da sua versão original que são incríveis, e uma delas é a análise SWOT cruzada, a qual aprofunda ainda mais os resultados que a análise SWOT traz, gerando grandes descobertas e insights para construir uma base muito sólida para trabalhar o seu planejamento estratégico de um jeito assertivo e muito eficaz. Por isso, se não conhece a análise SWOT cruzada, entenda agora o que é, como funciona, suas principais vantagens e exemplos práticos de como trabalhá-la do jeito certo, tudo de um jeito prático e direto ao ponto. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto, vamos abordar os seguintes pontos. O que é a análise SWOT cruzada? Principais vantagens, como funciona e exemplos práticos. Então vamos lá. 1. O que é a análise SWOT cruzada? Primeiramente, para entender a SWOT cruzada, antes é preciso saber bem o que é a análise SWOT na sua versão original, que basicamente é uma ferramenta estratégica e tem como principal objetivo identificar as características chaves de uma empresa e do mercado em que atua, sendo dividida em duas partes. Ambiente interno, onde serão identificados os pontos fortes e as fraquezas da empresa. E o ambiente externo, onde estão as ameaças e as oportunidades. Dessa forma, se ainda não conhece a análise SWOT, recomendamos pausar esse vídeo e assistir antes o nosso outro vídeo que explica bem como a análise SWOT funciona. Caso queira assisti-la, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Agora, se já conhece a matriz SWOT original, vamos agora explicar a análise SWOT cruzada, que de forma prática trata-se de uma extensão da tradicional análise SWOT, que basicamente trabalha uma fase extra da análise SWOT original ao cruzar as diferentes áreas da sua análise original. E justamente por causa desses cruzamentos dos quadrantes da SWOT que originou o seu nome cruzada. Ou seja, ao invés de simplesmente listar as forças e fraqueza, oportunidades e ameaças de forma independente, a análise SWOT cruzada analisa como esses fatores se relacionam entre si e como um pode influenciar um ao outro. Dois principais vantagens Ao integrar os elementos da análise SWOT de forma cruzada, você obtém insights mais profundos e nuances sobre o seu negócio. Isso não apenas ajuda a identificar mais claramente os pontos fortes e fracos, mas também visualizar como esses fatores se alinham com as oportunidades e ameaças no mercado. Ao mesmo tempo, ao adotar a análise SWOT cruzada, a gestão de negócios se torna mais informada e qualificada, baseada em dados concretos em vez de achismos ou intuições. Dessa forma, oferece uma vantagem significativa ao facilitar tomadas de decisão estratégicas e estabelecer metas realistas e alcançáveis. Até porque a análise SWOT cruzada proporciona uma compreensão mais nítida da situação atual da empresa, tanto o ambiente interno quanto externo do negócio. Como resultado, essa visão geral é fundamental para desenvolver estratégias eficazes que aproveitam as vantagens competitivas e trabalham para diminuir ou até eliminar os riscos potenciais. Dessa forma, ao cruzar esses fatores, tanto internos quanto externos, é possível desenvolver um plano de ação personalizado com estratégias mais práticas e aplicáveis. A análise SWOT cruzada visa desenvolver um plano de ação personalizado, realista e viável para a empresa, literalmente mais condizente com a realidade do negócio. Tudo de forma clara e intuitiva, fácil de ser aplicada e muito prática para ter um planejamento estratégico muito sólido e coerente. 3. Como funciona? O foco da análise SWOT cruzada é, literalmente, cruzar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma empresa. Portanto, para uma análise SWOT cruzada eficaz, é muito importante começar identificando todas as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa. Em outras palavras, desenvolver a análise SWOT original. Feito isso, o próximo passo é trabalhar 4 cruzamentos estratégicos com base na análise SWOT original, que são estratégia ofensiva, explorando as forças em sintonia com as oportunidades. Estratégia confrontativa, utilizando as forças para lidar com as ameaças. Estratégia de reforço, superando fraquezas para aproveitar oportunidades. Estratégia defensiva, atenuando fraquezas diante de ameaças. Com isso em mente, vamos explicar cada um desses cruzamentos. Estratégia ofensiva, que são as forças e oportunidades. Identifique como suas forças podem ser alavancadas para aproveitar as oportunidades de mercado. Estratégia confrontativa, que é forças e ameaças. Explore como suas forças podem ajudar a trabalhar as ameaças externas. Estratégia de reforço, que é fraquezas contra oportunidades. Analise como suas fraquezas podem ser superadas para aproveitar as oportunidades disponíveis. Estratégia defensiva, que é fraquezas contra ameaças. Considere como suas fraquezas podem torná-lo mais vulnerável às ameaças no mercado e como pode acabar com esses riscos. E com a análise e desenvolvimento desses quatro cruzamentos, será possível identificar as estratégias e ações que precisam ser tomadas. Assim, ter um planejamento estratégico muito sólido e coerente, bem como um plano de ação eficaz e assertivo também. 4. Exemplo prático. Para tentar deixar ainda mais claro, vamos para um exemplo fictício, bem simples e prático. Imagine um restaurante. Então, para trabalhar a análise SWOT cruzada, antes é preciso desenvolver a análise SWOT original, que neste exemplo poderia ser. Forças. Chefe renomado e experiente. Localização privilegiada em uma área movimentada da cidade. Ambiente acolhedor e decoração atraente. Fraquezas. Alta rotatividade de funcionários. Pouca variedade no menu. Dificuldade em manter a consistência na qualidade dos pratos. Oportunidades. Aumento do interesse do público por alimentação saudável. Crescimento do turismo na região. Parceria com empresas locais para eventos corporativos. Ameaças. Concorrência intensa de restaurantes estabelecidos na área. Flutuações nos preços dos alimentos devido aos fatores sazionais. Mudança nas preferências dos clientes em relação à gastronomia. Logo, com a análise SWOT original feita, agora podemos cruzar os quadrantes conforme explicamos anteriormente. Estratégia ofensiva. Que é forças cruzadas com oportunidades. Este restaurante pode aproveitar a experiência da sua chefe e a localização privilegiada para criar um menu focado em opções saudáveis, atraindo o crescente interesse do público por esse tipo de alimentação. Além disso, pode explorar parcerias com empresas locais para oferecer serviços de catering, prefeitos corporativos. Assim, ampliar suas frentes de trabalho e aumentar o faturamento e receitas, por exemplo. Estratégia confrontativa. Que é forças cruzadas com ameaças. Para lidar com a concorrência acirrada, o restaurante pode destacar a experiência da chefe e o ambiente diferenciado para atrair clientes. Além disso, pode trabalhar para melhorar a consistência na qualidade dos seus pratos. E assim, focar em estratégias de marketing que enfatizem essa consistência mesmo diante de flutuações nos preços dos alimentos. Estratégia de reforço. Que é fraquezas cruzadas com oportunidades. Para superar a pouca variedade no menu, o restaurante pode incorporar novos pratos saudáveis e sazionais, alinhados com as tendências do mercado. Além disso, pode aproveitar o crescimento do turismo na região, para promover experiências gastronômicas exclusivas e atrair novos clientes. Estratégia defensiva. Que é fraquezas cruzadas com ameaças. Para lidar com a alta rotatividade de funcionários e a dificuldade em manter a consistência na qualidade dos pratos, o restaurante pode investir em programas de treinamento e desenvolvimento da equipe. Somado a isso, pode buscar fornecedores alternativos e estratégias de gestão de estoque para minimizar o impacto das flutuações nos preços dos alimentos. Enfim, esse foi um exemplo bem simples e prático apenas para ilustrar como funciona a análise SWOT cruzada. Como resultado, podemos dizer que este restaurante pode desenvolver estratégias mais eficazes e direcionadas, capitalizando seus pontos fortes, superando suas fraquezas e aproveitando as oportunidades no mercado, enquanto enfrenta as ameaças de forma proativa. Viu como a análise SWOT cruzada é uma ferramenta estratégica muito simples de ser trabalhada, mas que pode trazer grandes resultados para o seu negócio? Ao mesmo tempo, vale pontuar aqui que ela pode ser feita para o uso pessoal também. Neste caso, ao invés de partir da análise SWOT original, pode-se começar a partir da análise SWOT pessoal, que é uma outra variação da análise SWOT. Então, se ainda não conhece a análise SWOT pessoal, assista a nosso vídeo que explica tudo o que precisa saber de uma forma muito prática mesmo. Caso queira assisti-la, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E aí, o que achou da análise SWOT cruzada? Escreva aqui nos comentários e compartilhe com a gente. E só para recapitular o que falamos aqui, o que é a análise SWOT cruzada, principais vantagens, como funciona e exemplos práticos. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição deste vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever neste canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!